Eu estou conversando hoje com a arquiteta Cristiana Castro e a gente está mostrando uma cobertura aqui em São Paulo, num bairro elegante. E a gente vai falar agora de uma grande parceira dela, que é a Decorlight, uma empresa de iluminação, que fez toda a parte de embutidos aqui, né? Isso, a Decorlight é uma parceira já de anos e é um parceiro muito importante porque sabe exatamente traduzir o nosso conceito de iluminação, porque iluminação é uma coisa primordial num projeto, ela tem o poder de transformar um ambiente, de deixar o cliente feliz, relaxado, enfim. Ela realmente tem o poder da transformação do projeto, não existe um projeto bem sucedido sem uma iluminação coerente, né? E a Decorlight, ela realmente segue isso à risca, esse entendimento entre o escritório, o que o escritório quer trazer ali para aquele projeto e, por exemplo, aqui nessa cobertura a gente queria iluminários que fossem super discretas, exatamente. que não tivesse nenhum destaque no forro de gesso ou tivesse nenhum tipo de destaque... De interferência. De interferência, exatamente, de interferência. Porque quando você quer uma coisa que se destaca, você coloca um pendente, né? Exatamente, a gente tem peças de destaque e o embutido ele faz isso, ele faz uma iluminação que chamamos quase que invisível, né? Você não percebe quantos pontos de luz você tem no teto, se a luminária é dupla, single, dicróica, R70, enfim. Tem uma série de lâmpadas que a gente precisa entender as funções e também, embora façamos toda essa parte de luminotécnica no escritório, a Decorlight é um parceiro que nos indica, que nos direciona um pouco, nos dá um norte um pouco no projeto. Então, isso é fundamental. E realmente ficou muito bonita, a iluminação está bem... Agradável. Está bem agradável, está bem clean, entendeu? E está bonita, não está pesando. Nada férrico, né? Não, não, não está. Está ótimo. Esse era o intuito. A arquiteta mesclou revestimentos e tecidos nobres no decor como couro, taxas na cabeceira, veludos italianos, linhos, tecidos lisos e com estampas geométricas. O segundo andar é composto por um confortável home theater. E já que a gente está falando em iluminação, vamos falar de uma outra empresa que trabalha muito ligada à iluminação, que é a empresa de gesso. No caso aqui é a Gesso Raposo, né? Porque, ou seja, a iluminação tem que fazer uma coisa bacana para não estragar o que o gesso fez, né? Com certeza. E aí as duas ficam assim, entendeu? Visibilmente é bem bacana, né? Você olha para cima, está tudo bonito. É, uma coisa depende da outra. É verdade. Realmente o gesso, a nossa ideia aqui era fazer uma coisa muito discreta, né? Foi o conceito dos acabamentos dessa obra. Mas não me agrada também aquela coisa chata, uma coisa reta, que não tem fim. Um forro de gesso branco, liso e tal. Então, em alguns lugares eu quis colocar um rasgo com iluminação embutida. Um rasgo de meio centímetro. Exatamente. Bem pouquinho. Bem pouquinho, mas que dá uma profundidade e que dá um volume diferente. Dá uma diferença. Exatamente. Então não fica aquela coisa chata, né? Que a gente fala boring. Só um teto reto, branco, a perder de vista. E realmente é um parceiro super importante, porque é uma parte da obra que você vê muito no final, ondulações. Então ter um gesseiro bom é a cereja do bolo, assim. Vamos dizer assim. É quando você vê o acabamento 100%. É uma obra de arte, né? Com certeza. Então tem que ser uma pessoa super criteriosa. E essa parceria também é uma parceria que já acontece há anos. Eu não preciso nem falar. Já sabe tudo. Já sabe tudo. Se tiver alguma ondulação, já sabe que tem que tirar, porque a Cristiana não vai gostar. Então realmente é um acabamento muito importante numa obra, que o cliente nem percebe muitas vezes, né? E se você olhar, ele acompanha praticamente a metragem que você tem de piso. O que você tem de piso, você tem de forro de gesso. Então realmente a gente tem que estar atento aos acabamentos de gesso, porque podem comprometer ao acabamento final da obra. E você tem um rasgo aqui no gourmet, né? Exatamente. Eu fiz um rasgo no gourmet, porque iluminação fria é uma coisa um pouco perigosa assim de se trabalhar. Como a área gourmet é uma área integrada ao social, eu não queria colocar luminárias de acrílico, ou luminárias que geralmente a gente trabalha em cozinha, que é uma hora mais operacional. Então eu criei esse forro de gesso, ou esse rasgo no forro de gesso, para embutir luminárias de frias tubulares, tá? Mas para trazer um charme ao ambiente, porque não é uma cozinha operacional, não é uma cozinha do dia a dia. Como eu falei, a área do segundo pavimento é uma área destinada para encontros de família, amigos, para eventos, né? Uma área gostosa, então de convívio mais casual também. Então eu não queria uma coisa férica, mas também que não perdesse a ideia de uma área de trabalho, que é a luz mais compatível com cozinhar, que você tem realmente, você vê todas as cores, como elas são, enfim. É uma lâmpada indicada para esse tipo de ambiente. Música A Gesso Raposo Tavares pensa além de sua construção, pensa na decoração, aconchego e personalidade. Por isso, a empresa oferece além de qualidade de materiais, qualidade de mão de obra, uma linha de materiais de profissionais que transformarão seu ambiente em um local agradável e aconchegante, um local onde as pessoas sintam o bem-estar no ambiente. DecorLite é uma empresa conceituada no ramo de iluminação residencial, comercial e execução de projetos luminotécnicos. Os consultores da empresa são capacitados e qualificados para melhor atender o cliente e elaboram seu projeto luminotécnico de forma personalizada. A DecorLite atende arquitetos e escritórios de engenharia e trabalha somente com as melhores marcas e peças de designers nacionais e internacionais. Morar bem, viver bem é uma arte. Construir, decorar faz parte desta arte e com a Marbe Móveis Planejados e Decorações, tudo fica mais fácil. A Marbe faz tudo. Você faz a sua casa, seu apartamento, tudo em um só lugar. A Marbe está no mercado moveleiro há 42 anos. É uma empresa que passou de pai para filho, com uma história de sucesso e com as raízes embasadas no conceito familiar com responsabilidade e credibilidade. A empresa conta com arquitetos e decoradores para auxiliá-lo a realizar sua obra desde a concepção do projeto. Colocação de produtos como mármores, granitos, vidros, gesso, piso laminado, eletrodomésticos, tapetes, cortinas, mobiliário, planejados, iluminação e decoração em geral. Na Marbe é chave na mão, sem preocupação de obras e gerenciamento. É só entrar, morar e ser feliz. E você paga em até 10 vezes sem juros. A Marbe aceita o seu cartão ConstruCard da Caixa Econômica Federal e cartão BNDES, onde sua compra é facilitada em até 60 meses. Marbe Móveis Planejados. Realizando seus sonhos.